Eu fui seu homem e amigo seu Eu fui um anjo que apareceu Fui seu apaixonado, quem te acolheu Quem deu a dose mais pesada de amor fui eu Quando está só lembrar de mim Quando cai a noite eu penso em você Se no rádio tocar a canção do nosso amor É inesquecível, te amo, meu bem Quando está só lembrar de mim Quando cai a noite eu penso em você Se no rádio tocar a canção do nosso amor É inesquecível, te amo, meu bem O amor é um sentimento sem explicação Quem mais te dá carinho não tem seu coração Se você for embora Vai perceber que amei sem cobrar nada de você Quando está só lembrar de mim Quando cai a noite eu penso em você Se no rádio tocar a canção do nosso amor É inesquecível, te amo, meu bem Quando está só lembrar de mim Quando está só lembrar de mim Quando está só lembrar de mim Quando cai a noite eu penso em você Se no rádio tocar a canção do nosso amor É inesquecível, te amo, meu bem Quando está só lembrar de mim Quando está só lembrar de mim